Vamos agora conversar com o Dada, o monge Gyanananda, que é um dos representantes da ONG Ananda Marga. E uma das ideias da visita do monge aqui é a implementação de uma base dessa organização não governamental em Itajubá. Dada Gyanananda, é um grande prazer recebê-lo. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bem-vindo a Itajubá. Bom dia. Bom dia, bom dia. Muito agradecido pelo convite e pela recepção que eu recebi aqui. O Dada é um título de monge. Sim, é uma palavra em sânscrito que significa irmão. Irmã e Didi. E quando você tem um carinho especial para alguém, Gyanan chamou de Dada o Didi. Apesar de ser um monge de uma organização não governamental, a Ananda Marga não tem a finalidade religiosa. A Ananda Marga é fundamentalmente espiritualista, no sentido mais profundo da palavra, que é exatamente o link que o ser humano faz com o Criador dentro de si. E que se expressa através da sua participação proativa, amorosa e compassiva com os demais seres. Baseando no fato que aquilo que se sente dentro de si, provavelmente os outros também sentem. E portanto a sociabilidade, o carinho para os demais seres, inclusive até os animais e plantas. Porque você veja que eles também têm sentimentos, quando você deixa ele em casa ele adoece, quando você volta ele pula. Então, vai trazendo uma certa conexão e sensibilidade perante a criação toda. Por exatamente ir no núcleo, na essência mesmo do ser humano. Dada, quando falamos de espiritualidade, normalmente vem as pessoas à religião. Sim. E nós temos também na Ananda Marga, monges. Sim. Mas, como você está dizendo, a ONG, vocês são monges, mas não são uma religião. Não existe a pregação de uma doutrina. Exatamente. Que a religião por si, quando ela nasce, voltando até na sua base etimológica, religião é religar, é reconectar, reconectar a reconexão do indivíduo com Deus. Mas, hoje em dia, essas visões se perderam, devido ao conflito entre as religiões. Mas, devido aos seres humanos achando que o que ele prega é melhor que o que o outro faz. E essa confusão gerou a divisão da raça humana e gerou um monte de guerras no planeta Terra. Você sabe que as guerras da Inquisição mataram mais gente que a Segunda Guerra Mundial. Então, esse aspecto exclusivo, onde alguém se aposta de Deus, isso é uma visão meio obtusa, se podemos me permitir, né? Meio limitada de conexão com o divino. Agora, você pode encontrar um pai de família numa montanha, uma mãe de família numa montanha, que não vai a uma igreja nenhuma, mas cheia de amorosidade, cheia de cuidado com os demais. E, cada dia, ela olha o céu e pensa, deve ser alguém que crê isso tudo. Agora, é possível que alguém, então é possível que pessoas das diversas de religiões possam participar das atividades da organização do governo ambiental? Exatamente. A Arana Marga é aberta à sociedade inteira, independente da religião, independente da raça, independente do tamanho. E uma busca de ajudar a fortalecer mais ainda a sociedade, salientando o que a sociedade tem de comum e de útil. Por exemplo, amorosidade. Isso todo mundo precisa. Que crianças vão na escola, como daqui a pouco vão falar. Isso todo mundo precisa. Responsabilidade. E todo mundo precisa. Ética. Todo mundo precisa. Tem valores assim, que são valores universais, que entram na categoria de princípios cardeais universais, que acabam sendo também as matrizes principais, até das religiões. Quando a religião se limita a isso aí, ele se torna universalista. A religião muda de ser universalista quando ele acrescenta a discriminação, a segregação. É aí que ele muda e se torna uma seta mesmo. Seta significa setariana, para um grupo, não para os outros. A religião verdadeira deveria, na verdade, ser universalista, sabe? Deveria estar aberta a tudo. É o caminho da humanidade, né? Existe essa intenção da Ananda Marga, dessa organização? Aliás, só para recapitular, que nós já recebemos aqui o Dada Achishananda, que é também membro da Ananda Marga, filipino. Só para fazer uma observação, o Dada Guianananda, ele é do Congo. Sim, eu costumo falar, sou baiano, mas os brasileiros sempre falam, mas esse sotaque é diferente. Aí, pelo sotaque, eu tenho que falar, não é realmente, nasci no Congo, né? Sim. Em quantos países do mundo existe a Ananda Marga que está presente? Como você falou bem, são 153 países. A Ananda Marga, hoje, é um membro da ONU, na questão do serviço, em relação ao atendimento à calamidade, essas coisas, né? Temos um trabalho excelente no mundo inteiro, quando vem a questão de atender à calamidade, porque a calamidade tem dois lados a ele, né? Tem um lado aqui de atender os bens que precisa, arroz, feijão, cobertoras, fogo, essas coisas, mas o choque maior que as pessoas têm é muito mais no campo psíquico, né? Onde a amorosidade dele, o medo dele, o se sentir completamente só, né? E a Ananda Marga completa os dois juntos, né? E faz um atendimento muito bem. E até que a Ananda Marga chegou a desenvolver uma visão de atendimento, onde começa com serviços emergenciais, e depois dos serviços emergenciais, os membros do serviço, né? Fica ali para ajudar agora o povoão que sofreu, reconciliou as suas vidas, né? E isso faz uma ajuda muito grande para as comunidades. As comunidades ficam bem imparadas pelo isso, por essa popularidade dessa área. Bom, vai ser montada uma base aqui em Itajubá. E quais os serviços que essa organização não governamental pretende apresentar aqui para a comunidade? O modus operandi dessa organização é uma organização que acredita nos princípios de trabalho, das bases para cima. Os planejamentos são locais e vai se desenvolvendo. Então vai depender, na verdade, dos membros nossos locais, se juntarmos aqui e pensamos juntos o que a cidade precisa. Porque não adianta vir com um plano já feito, que vamos chegar aqui, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Isso vai ser bom para o povo. Não, conversa com o povo e veja se esse povo está precisando do que você quer dar. Aí o povo se torna co-criador desse projeto. A Nandamarga e a poça da Nandamarga é local. São os povos da localidade que trabalham junto, que pensam junto, que articulam junto e que construem. Os nossos monges, os membros de outro lugar, claro, vão estar vindo para cá para trazer suas experiências, que tem em vários lugares. Por exemplo, em São Paulo, hoje nós temos escolas que atendem um monte de crianças em Porto Alegre. A prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, na região de Viamão, região de Restinga, não, não, não. Então, cada projeto que eles têm lá hoje, que precisa de um atendimento especial, a primeira ONG que eles procuram é a Nandamarga. Basicamente, a Nandamarga lá, a Morte, a Nandamarga lá, que chamamos a Morte, é a ONG hoje que é a ONG coordenadora na prefeitura de Restinga dos serviços sociais, especialmente na questão da educação, na questão da recuperação de jovens na rua, na questão da promoção da questão dos velhos. Então, tem todo um trabalho assim, mas é um reconhecimento que é construído localmente e que vai crescendo com a participação. Então, aqui em Itajubá, acredito que vamos trazer algo sim, que é a ciência milenar, a ciência milenar que a humanidade, a cultura humana vem evoluindo. E nessa evolução da cultura humana, existe um elemento mais chave dela, que é a questão mesmo da conexão individual com Deus, a conexão consigo mesmo. E essa é uma ciência, porque não é uma coisa emocional só, que ama Deus e Deus. Sim, ama Deus, mas tem todo um conhecimento. Esse aspecto sim, vamos trazer aqui para, vamos abrir isso para quem quiser, né? E nunca vamos estar na rua chamando as pessoas para isso, mas quem quiser, que está ouvindo e se interessar, pode entrar em contato e com certeza as pessoas vão guiar. Pois é, isso aqui é a minha próxima pergunta, Dada. As pessoas interessadas em fazer o contato com a Nandamarga, aqui em Itajubá, ou aqui na região, qual é o contato que elas têm? Qual é o telefone que elas podem acessar? Aqui em Itajubá, com certeza, nós tínhamos contatos, né? Tem telefone aqui, por causa disso. De muitos, nossos membros locais, né? Que podem nos ajudar, e o telefone e... O telefone está aqui, ó. Eu posso passar, é o 359-8882-8180. Vou repetir, é o 359-8882-8180. Inclusive, Otávio, essa era uma questão do Rodrigo, que perguntava informações, inclusive, do local em Itajubá que ele possa procurar. Essa é a pergunta? Do Rodrigo e também um telefone de informação, que a gente passou. Então, repete aí, por favor, Edson. 359-8882-8180. Ok, então, está dado o recado. Dada, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Eu espero que a Nanda Marga traga luzes para a educação, de não só de Itajubá, como da região. Sucesso, boa sorte. Eu sei que agora o senhor já está de caminho aí para a viagem marcada para São Paulo, já vai para o Rio Grande do Sul, chegou aqui, voltou, chegando... Foi aqui, chegando, se não me engano, da Itajubá. Chegando de Porto Alegre, do Pontal do Sul, no Paraná. Antes do Pontal do Sul, estava voltando-se da Índia. E, realmente, vai ser um prazer enorme poder ter essa interação. A Nanda Marga, aqui no Brasil, ela é registrada no nome da Associação de Ciência Intuitiva Ananda Marga. Então, salientamos essa intuição, no sentido que a mente que se conecta cada vez mais com o que é mais íntimo, o que é mais misterioso e atrativo nesse universo inteiro. Aquilo que traga calor amoroso no coração e que permite, então, aos seres humanos ser verdadeiramente humanos, com amor por um com o outro, com fraternidade. É, seriamente, uma necessidade planetária hoje. Essas crises econômicas que o planeta tem, crises políticas que o planeta tem, exatamente porque se distanciou demais do centro humano. Isso vai ser uma contribuição muito importante. Dada, está convidadíssimo a Voltando a Itajubá, voltar ao nosso programa. Muito obrigado pelas suas palavras inspiradíssimas, iluminadas. Foi uma grande honra tê-lo aqui e até breve. A honra foi tudo nossa. É um prazer ter você como entrevistador, uma pessoa bastante iluminada, muito, bastante educada e até um grande contribuidor desse trabalho que vamos montar aqui em Itajubá. Agradecido. Conversei aqui com o Dada Guiana Nanda, que é um dos membros da Organização Não-Governamental Nanda Marga, presente no nosso programa. Só mais um canal aqui de informação, o pessoal que quiser obter mais informação pode entrar no Facebook, tem um grupo, digitou Namaskar, a pessoa pode participar do grupo e também obter mais informação. Facebook, Namaskar. Seu com K. Com K. Ok, Namaskar. Isso. Com K, ok. Com K, ok.